Alô? É a Lola. É, eu já sei quem é. Se quer falar com o Fernando, vou te dizendo o que não. Ele que tem que me dizer. Ele não está, não pode dizer. E onde é que ele tá? Eu não sei. Você não sabe? Você que é uma doente obcecada por ciúme. Uh, filhinha, não, 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 não perca seu tempo. Eu ainda vou te desmascarar. Eu duvido muito. Há algo mais? Sim. Que você desapareça da face da Terra. Poderia fazer esse favor? Não. Alguma outra coisa, amor? É. Diz pro Fernando que eu liguei. Por favor. É, não, por favor, não. É muito importante. Oi. Oi. Como é que você tá? Bem. Tudo bem? Tá, tudo bem. Alguma novidade? Não, nada, tudo em ordem. Tá. Posso te pedir um favor? Claro, fala. Quero comprar uns presentinhos pra Mel e não sei se ela precisa de alguma coisa. Você gostaria de uma coisa especial? Não, eu não tô precisando de nada, mas eu tenho uma lista de coisas que ela quer. Se te ajudar. Tá. É? Vem comigo? Claro. Vamos. Legal. Vamos lá. É grave, é grave, é muito grave, me diz. Por que você não olha? Por que não vê se diz alguma coisa sobre o estômago? Porque tá doendo um pouco. Peraí. Devem ter sido os quatro croissants que você comeu de manhã. Não, 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 não. Você tem gastrite. É, é. É gastrite. Gente, viram o meu celular? Não. Se virem, me avisem. Tá. É urgente. Tá bom. Vocês estão bem? Sim. Mais ou menos. O meu nariz tá coçando um pouco. Olha isso. O que que diz? Garganta seca e falta de ar. Falta de ar. Não, para, para, para. O que foi? Não, eu já tô com falta de ar. Ah, mas isso são os nervos. São os nervos. Eu tô sentindo um pouco de dor nas costas. E por que a posição? Tá assim, por meio, gente, o povo, isso é sério. Vamos levar a sério isso? A Júlia andou manuseando o rosto dele, sei lá, é capaz de ser... Ela foi arda. É capaz de ser um sintoma, de repente. Não sei, não sei. O que é? Ah. 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 Pessoal, o que que é isso? O que que é isso aí? Saberidade, né? Ah. A Lola tinha certeza de que a Sabrina tinha mentido. Com certeza, o Fernando estava lá com ela. Mas como se comunicaria com ele? Qualquer um nessas circunstâncias teria desistido. Qualquer um, menos a Lola. Que horrível. Não. Ah, não, claro. Se não pode sair... Ah, não, nada. Eu tenho tempo agora, se quiser. Bom. Tá, tá bom, tá bom, tá bem. Eu vou pra lá. Tudo que eu puder averiguar, eu averigo. Mas me dá um pouco de tempo. Bom, quando eu souber alguma coisa do Fernando, eu te aviso. Tá. Tá. Bom, e você antes de voltar pra casa, se assegura de que isso não é contagioso, hein? Bom, bom, tá, 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 tchau, tchau. Depois te ligo. Olha, é muito fácil, tá? Você sai por ali, vai se arrastando como um vermezinho. Um vermezinho, assim por baixo. Não, 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 isso eu não sei fazer. É muito fácil. Eu não sou paga pra isso. Mas eu faço o tempo inteiro. Vai se arrastando, vai se arrastando como um vermezinho, tá? Faz tudo por debaixo do tapete. Vai se arrastando, você pode. Não, não. Como um vermezinho, eu não me arrasto. É, você vai. Gastão! Fica aqui. Gastão! O quê? Gastão! Tenho que falar com você. Gastão, tenho que falar com você. Fala. Sabe o empresário chinês? Hã? Bom, ele trouxe um vírus letal. Um vírus. Ninguém pode sair do edifício. E, além disso, o vírus causa muita sede. E você tá com ele. Você tá com o vírus, Gastão. Por que diz isso? Por quê? Porque você... Por favor, nem me olha. Gastão, você tá com ele. Fica atrasado aí, por favor, tá bom? E foi? Eu tô pedindo. Fica calminho aí. Você tá infectado. E agora? Onde tiramos as amostras? Do braço, doutor. De onde é que se tira a amostra? Tá bom, tá bom. Para, para. Eu sabia que era tão engraçado. Eu tô falando... Eu me refiro àquele lugar que salva. Vamos lá pra sala do Gastão. Por que não? Não, não. Por que não? Por que não? O sangue... Sabe causar náusea. Por um momento. Gastão. Não tem problema. Não vou deixar rastros de sangue. Não vai ficar nada. Não. Não. Não, não. O álcool. O álcool. E noja. Quando você toma uísque, não fica enjoado. Que graça. Vamos? Para onde vamos? Podemos ir ao escritório do Fernando. Ele não tá aí. Onde é? Onde é? Onde é? Lá atrás. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que foi? O que foi? O que foi? O que é isso? É de verdade ou de mentir? Vai, vai. Vai, vai. É de verdade? Não é de verdade. Eu quero. Eu, eu, eu. Eu vou saber quando é que eu vou morrer, tá? Eu quero. Eu. Masoquista. Andrei. Mandar croissant. Eu tinha que ir primeiro. Tá, claro. Vai na frente. Pode entrar. Vai, vai. 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 Foi genial. Não, me solta. A senhorita vai na frente. Dalei que foi rápido, né? Obrigada, hein? Valeu, valeu, hein, gente? Vai, vai, vai. Vocês dois vão entrar? Então vai. Vai, então vou eu. Pera aí. Vai, vai, vai. Tem que ser cabaleiro. Primeiro as damas. Não é nada. Não é nada. Ai, gente, não dói nada. Que sorte. Vai você agora. Não, não, não. Entra. Entra você. Vai você. Não é nada. É a sua vez, chefinho. Não é nada. Não é nada. Não, não. Não é nada. Vai, 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 vai. Mas que exemplo ele dá. Parece uma galinha. Isso não é nada. Não é nada. Se preparem tudo. Se preparem, Gastão. Se preparem. Não sei, não me furou. Não me furou. Não me furou. Legal, hein? Sei lá como é. Vai logo, Gastão. Vai, vai, vai logo. Vai de uma vez que eu também tô contadinho. Vai lá, vai lá. Tô prontinho. Tô esperando a minha vida. Tô de novo. Vai logo. Eu quero agora. Vai, vai, tô prontinho. Podem me ajudar com o Cavalheiro. Presas protestam contra a presença de Ana Carolina Jatobá na cadeia em São Paulo. Ela passou a noite numa cela sem cama. Você desmaiou. Não, justamente quando estávamos te espetando, você desmaiou, mas o André e a Júlia te trouxeram e... Sei, 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 sei. Tá bom. Tá bom. Quem é? É a Lola. Lola? Você? Lola. Ai, não, outra vez. Eu não quero outra vez. E você? Não me toque. Não me toque. Lola, tudo bem? Estou bem. Como é que está? Eu estou bem. E você, tudo bem? É, muito bem. Está tudo bem? É, procurando alguma coisa? É, eu estou bem, estou bem. É, porque eu estou bem. Na verdade, eu não tenho nada. Que estranho você vir. Não viram mesmo o meu celular? Ah, não tem, não. Não. Ah, aqui tem um. É seu? Eu não encontro em nenhum lugar. Não é esse, não. Ah, não é esse. E como é que ele é? Ele tem um botãozinho. Com o espelho. Ah, vem com o espelho. Olha só, vê se o espelho. Ah, eu não sabia que vem com o espelho. Ah, deixa eu estar aqui. Sim, peraí. Olha só. Acho que eu não estive aqui. Aqui não. Não, não esteve aqui não. Eu sei onde eu estou. Você quer que eu te ligue? Quer que eu te ligue? Ah, eu quero sim, liga para ver seu encontro. Eu vou ligar, tá? Você está mal, hein? Eu estou recuperando a voz. Eu estou mais ou menos. É melhor cada um ficar mesmo na sua sala, porque... Tá. Então, descanso. De se encontrar, me avise. Of course, of course, não me está, te aviso. Alguém no meu celular, por aí? Isso de novo não, né? Você machucou muito? Sim. Fazemos. O que fazemos? Mas você tem feito. O que fazemos, por favor? O que fazemos? É, o que fazemos? Não sei. Ah, deixa eu ver. Você me empresta um batonzinho? O que você acha? Ah, tem... Me empresta, você vai ver. Para quê? Agora você vai ver. Você vai ver. Você vai ver. Não tem mente mais febril do que a de uma mulher que não sabe em que situação está o homem que ama. E ainda mais se esse homem está nas mãos de uma mulher perigosa. Ai, peraí, James. Isso não tem cura. Por que a gente não vai embora? Sei lá, mil coisas. Claro, o que poderia acontecer é contagiarmos todo mundo. É uma besteira. Na verdade, não ia me incomodar, não. Porque se a gente já está contagiado, para que a gente vai continuar aqui? Claro. Que sorte que a Natália e o Fernando tiveram, né? Com o quê? Com nada. É que não tiveram que tirar sangue, como todos aqui. Gente, por favor, não viram o meu celular? Não, não. Não sei. O que está seu celular? Não. Não sei. Não, não, não. É que eu estou encontrando. Está aqui, olha. O celular. Olha. Ele é seu. Ai, obrigada. Não tem recompensa, não? O que acha se for você indo aos pouquinhos? Gostei, gatinho. Vamos voando. Ai, não me segura forte, que me dói a p******ada. Vou despegar. Desculpa. Está bem? Eu estava pensando, se a gente vai ter que ficar e morrer aqui, para quê? Para que perder tempo? O que você acha? Pega o pescocinho. Vou sugar o seu sangue como o Drácula. Drácula. Esses são presentes que fui juntando durante todos esses anos. Nunca me esqueci dela. Não entendi. O que... O que é isso? Também não esqueci de você. Esse eu fiz à mão. E esse é o meu preferido. Eu acho que a Mel merece ter os pais juntos. Sabrina, onde você quer chegar? Seja clara, por favor, eu te peço. Podíamos nos dar outra chance. Ainda te amo, Nando. Se machucou aqui? Está com uma mancha. É, bem aqui. Oi. Papai, olha quem está te junto. Oi. Tudo bem, Fernando? Tudo bem? Essa é a Grace, uma amiga da família. Essa é a Sabrina, mãe da Melissa. Ah, tudo bem? Como vai? Bem. Que bom. Muito prazer. Bom. Mel, vem. Vamos no quarto, que vou te contar uma coisa. Tá, tá, vamos lá. Olha, Fernando, desculpa. Parecer assim, de surpresa, sem te avisar, é que é realmente urgente. Sabe o que é? O Fernando ficou sabendo das novidades do escritório. E sua reação, obviamente, foi a esperada. Tá, eu tenho que falar com a Lola agora. Agora. Não! Fica tranquilo, porque ela está... Estão bem, por enquanto estão bem, tá? Está quente, né? Está quente, é. Oi, Lola. Ai, não, do que bom que você me ligou, porque eu não sabia mais o que fazer para te encontrar. Não, é que o meu celular quebrou. Ah, eu liguei para a sua casa. Falei com a Sabrina, ela te avisou? Não. Viu? Ela não te avisou? Lola, por favor, não faz isso. Você não percebe? Ela me ameaçou, escreveu coisas no meu carro, me persegue. Lola, olha, você está paranoica. Não fala assim. Lola, eu entendo o que você está passando, mas para de pensar assim, porque isso não vai dar certo. Você não está me ouvindo. Não, não é isso, é que... Não está me escutando, não quer me escutar, você não quer, você não quer me escutar? Então tá bom, que se dane você, que se dane. Desligou. É porque ele está muito nervoso. Nervosa. É, está nervosa, está nervosa. Escuta, eu estava dizendo que... É claro que a nossa vida, de alguma maneira... Bom, fizemos o que tínhamos que fazer, mas eu acho que você tem que insistir. Um monte de sonhos, sonhos. Tinha um monte de coisas que eu queria realizar. Enfia a mão, em vontade. Ah, enfia. Projetos de uma vida inteira. É, é isso. Agora, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Coloca, mas assenta a cabeça e vai em frente. É verdade, é verdade. Eu esperava morrer assim, mas que droga. Talvez não seja a morte, não é a morte. O que foi? O que foi? Papai, me perdoa, eu te amo. Agora, o que é o que eu vou fazer? O que foi? O que foi? O gladiador sumista. Tudo bem, fiquem tranquilos. Não foi nada, não tem nada. Estão só nos liberando. Estamos vivos! Eu tenho um compromisso, desculpa, a gente se vê amanhã. Mãe, eu adorei tudo isso, obrigada, tá? De nada. Tenho mais uma coisinha. O quê? O que é tudo isso? Esses são todos os presentes que eu fui juntando durante todos esses anos que não nos vimos. Seus presentes de aniversário. Espera aqui. Vem, olha. O que é isso? São as fotos dos anos que não nos vimos. Estão todas aqui. Olha. Bom, eu tenho que ir agora. Tá bom, tchau. Obrigada. Tchau. Eu vou levar sua mãe lá fora, tá? Tá bem. Já volto. Te amo. Eu também. Foi um dos dias mais lindos da minha vida. Que bom. Fico feliz. Fico feliz. Lá. 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 Lá.